Música 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 Mas o irmão faz isso Nós também não quero ir embora daqui sem você Música Vai Três passa, mãe Me escuta Ir embora daqui, vai Eu vou comer Quando a gente tiver longe daqui Ele vai me liberar E mãe, fala pra ela que vai, droga, eu vou ter que ficar calma. Mãe. Eu não vou, não, minha mãe. Eu não vou. Eu não vou deixar. Eu não vou deixar vocês, eu não vou. Vamos deixar de choradeira. Vamos deixar de choradeira. Chega, 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 chega. Mãe. Então eu vou levar as duas. Eu vou levar as duas. Não é? Vem, então vem. Vamos as duas. Vem cá, vem cá. Vem cá. Aí, doutorzinho. Temos um probleminha aqui. A filhinha não quer sair a mãezinha. E nem a mãezinha quer sair a filhinha. Não é lindo? Aí, doutor, o senhor não acha? Eu acho que eu vou ter que levar as duas, doutor. Nosso acordo não foi esse. Mas, doutor, elas não querem colaborar. Tô louca pra que chegue o dia da competição. Botou sempre aquele cavalo ali. Que cara é essa, gente? Morreu alguém? Agora só vai depender da filhinha e da mamãezinha pra sair daqui com vida. Tá bom? Tá? Tá? Vai ter que fazer do jeitinho que eu mandar. Tudo bem? Vamos sair daqui uns três. A filhinha na frente e a mamãezinha atrás. A filhinha na frente. Passa o braço pra trás. Aqui, pega pra trás. Isso. Aqui, encaixa aí. Vamos lá. Juntinho. Juntinho. Não faz nenhuma bobagem. Vamos lá. Aqui. Pézinho direito. Esquerdo. Direito. Esquerdo. Estamos saindo, pô. Calma. Calma. Manda os mamãe aí abaixar a arma aí, ó. Manda abaixar a arma aí. Manda abaixar a arma! Estão saindo. Olha, elas estão saindo. Iverde. Márcia. Filhos de maria. Minha mãe. Livrar essas pessoas do perigo. Gente, na casa da Helena, ninguém atende. Ih, tá com as duas, gente. Gente, eu fechei tudo lá na clínica e botei um aviso lá cancelando as consultas, viu? Não vai acontecer nada, não é? Não vai acontecer nada, não é? Todo mundo saiu bem. Abaixa. É isso, doutor. Aí, cadê a galera? Tá todo mundo livre aí, ó. Tá aí, tá tudo bem. O que que tá olhando? Mãezinha, você vai ficar por aqui, tá? Mãezinha, você vai ficar por aqui, tá? Vai, 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 vai! Mãezinha. E aí? Mãezinha! Mãezinha! Um dia de hoje, 24 de dezembro de 1999, não acho que dá pra chegar até o ano do ano. Nós temos que nos acostumar com a ideia de vivermos sem o seu pai. Ele sempre sonhou com a gente junto, nós três no Rio. Mas isso você sempre soube que era impossível, porque o seu pai disse a vida toda e continua dizendo que daqui ele só sai morto. Vimos o sol nascer tantas vezes, não foi, Alessio? Vimos o dia acabar tantas e tantas tardes. Sentimos o vento. Sentimos a chuva. Vimos isso tudo, de mãos dadas como agora. Eu acho, meu velho, que apesar de tantos problemas, dores, incompreensões e sacrifícios, a vida valeu a pena. Amém. 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 Amém.